E aí, brothers! Não! 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 Oi? Pra que esse escândalo? Minha filha! Você não era empoderada? Aqui não tinha medo de parar, não? Abram, blam, blam! Que isso, gente? Chega, povo! Chega! Chega, povo! Hoje é quinta-feira, digamos que é o último dia Antes da gente começar a temporada de carnaval Até quarta-feira Então, pra você que tá chegando agora, vamos falar sobre Big Brother Brasil, vamos falar sobre prova do líder Vamos comentar aí Esta liderança inédita no Big Brother Brasil Não sei se vai mudar muita coisa No jogo, a gente fez um comentando Bem a pouquinho tempo e a gente já tá voltando Porque é pior, mano Se borrou, mano, ficou nervoso Meu filho, perdeu, teve a chance Mas, mano, ó, deixou escapar Pra você que tá chegando agora no canal Seja muito bem-vindo Esta é a sua WebTV Angolana Um dos maiores canais de entretenimento desse YouTube Então, eu vou precisar da ajuda de vocês Eu vou precisar de coração Que você se inscreva aqui nesse canal Estamos chegando aí a 80 mil inscritos Muito obrigado a todos Eu vou pedir também que você deixe o seu like nesse vídeo E, claro, que faça o compartilhamento aí do vídeo Pra mais pessoas que puderem ver também esse vídeo, tá? Gente, não seja egoísta Lá no Instagram a gente faz a cobertura completa do Big Brother Brasil O WebTV Angolana E tem o meu Instagram pessoal Erickson Cabral que eu também coloco sempre alguma coisa Uma notícia ou outra, tá, gente? Vamos falar sobre a prova do Líder Prova da Claro Claro mandando aí nas provas Um monte de prêmio, TV, laptop E as coisas tudo E celular e muito mais Eu também quero, claro Olha o Jabá Estou de claro hoje Não é vermelho Mas é laranja É 4.5G Enfim Prova da Claro Já fiz o Jabá também, né? Espero ganhar alguma coisa, claro É... Aí, o que aconteceu nessa prova? Foi dividido e sorteado em vários grupos, tá? Eles tinham que acertar em uma região pra ganhar 2 pontos E se a bola caísse em outras regiões Através da catapulta Catapulta Aí valia 1 ponto, tá, gente? Era uma prova da habilidade Quem treinou se deu bem Quem não treinou, ó Tomou É... E aí foram divididos vários grupos, tá? Aí, nesses grupos Saíram 4 vencedores Entre eles O Prior Eu não tô falando por ordem não, tá, gente? O Prior O... A Gabi A... A... A Rafa E o Daniel Tá, tá, gente? Aí, desses 4 que foram A Gabi e o Prior Tavam super nervosos Erraram tudo Aí, o... O Daniel empatou com a Rafa A Rafa, na verdade, empatou com o Daniel Só que o Daniel também perdeu aí as bolas tudo E a Rafa acertou E ela conseguiu aí a liderança, tá? E o que a Globo fez pra sair da mesmice? Pra ter um tchan? Claro, claro, deu 3 prêmios Aí a Rafa escolheu 3 pessoas pra ganhar esses prêmios Antes, deixa eu falar quem foi pro VIP Foi a Thelma Foi a... Foi a... Foi o Pyong Foi a... A Manu Foi a Gabi E... Foi... Foi mais uma pessoa Quem foi a outra? Que eu não me lembro aqui Se foi a Gisele ou a Marcela Foi uma das duas E também Teve que escolher 3 pessoas pra ganhar prêmios, tá? Ela escolheu o Pyong, a Manu e a Gabi É... Aí teve também 3 castigos Ou seja, ela escolheu 3 pessoas para receberem castigos, tá? Os menos pesados foram aí o da Bianca e o do Felipe Priori Isso foi por sorteio, cada um foi lá escolhendo E a Fly ficou aí com a indicação ao Paredão Nesse momento, gente, que ela descobre que tá no Paredão O mundo da Flyline cai E a menina abraça ela E começa uma choradeira A Bianca... Eu não sei se a Bianca tava chorando, gente Calma, gente Eu não sei se a Bianca Tava chorando Pela Fly Ou porque ela sabe que ela também tá no Paredão Ela tá no Paredão Ou seja, com essa liderança inédita Provavelmente a Bianca tá bem, ó E vai estar no Paredão junto com a Fly Ou seja, e provavelmente esse Paredão será formado por Fly, Bianca e Priori A gente vai saber isso da manhã na prova do anjo Como é que vai ser o andar aí da carruagem Mas essa liderança inédita Já muda um pouquinho algumas coisinhas no jogo Mas ainda a gente sabe que tá na mão de uma fada Tanto que é que ela diz assim Que é... A Mari Falou que a... Que a Fly... Disse que a... Rafa É muito espirituosa Nas redes sociais E no BBB não era Ela pediu uma resposta pra Deus E a resposta foi essa Foi a Galope a resposta É... E a prova do anjo ainda vai definir muita coisa, né gente? Mas a gente sabe que aí as fadas sensatas continuam aí no poder No Power Babu e o Pior nem na estratégia conseguem, gente A habilidade Foi dessa vez, né? Eu acho que o Babu não ganha mais nenhuma prova de nós Não ganhou essa Então que eu sabe o que vocês acham disso tudo Comente aqui Amanhã de manhã vocês venham aqui Amanhã vocês assistam a prova do anjo aqui Eu vou me despedindo por aqui Último carnaval a todos Meus amores Espero que vocês curtam o conteúdo de qualidade através de podcast Mas eu estarei de volta apresentando aqui os programas Quarta-feira à noite Fazendo aquele resumão que vocês amam E é isso Muito obrigado pela sua audiência Beijo Tchau